Tá gravando? Hello girls! Hey girls! Tudo bem com vocês? Gente, tô aqui de cara limpa Tipo, não tem base, não tem corretivo, não tem pó Não tem protetor solar, não tem nada Só lavei o rosto E tô aqui E o vídeo de hoje é como eu faço a minha sobrancelha Sim, gente, esse vídeo vai ser muito polêmico Vai ser tipo, ela faz isso? Sim, eu faço Eu estou sem óculos Dá pra fazer sem óculos porque eu vou mostrar pra vocês E são os produtos que eu uso Eu uso um espelho Principalmente esse daqui Onde eu faço meu contorno e tal Eu uso um rímel e coloco Não tem mais nada Não tem mais nada aqui Mas é bom porque ele meio que deixa a sobrancelha assim Retinha da gente que eu gosto Eu uso o lápis, mas isso é depois Porque antigamente eu não sabia fazer na sobrancelha Eu usava um lápis Eita, quebrou aqui a tampa E eu não uso pinça Oi, como assim você não usa pinça? Não, eu não uso pinça Eu também não uso Eu não uso Eu também não uso Como é mesmo? Ai Ai, ia falar geleia Não é geleia Ai Ai, eu esqueci o nome Calma aí Eu esqueci o nome, gente Ai, não é geleia Ai, como é mesmo? Cera Isso De geleia pra cera Eu não uso cera Não uso cera Enfim, vocês entenderam Eu não uso aquele negócio Que dá pra depilar a pele É, pele não Espirar o chupelo do braço E tudo mais Eu não uso isso Também Sabe o que eu uso? Eu uso alicate O quê? Sim Eu uso alicate pra fazer minha sobrancelha As minhas amigas falam Caramba, você vai fazer sobrancelha? Eu uso alicate Você usa alicate? Sim Eu uso alicate pra fazer minha sobrancelha Porque Uma vez eu fui testar Fazer com Com Ah, tô me vendo melhor Uma vez eu fui testar fazer com Pinça E não deu certo Eu não consegui Achar o cabelo Do meu sobrancelha Aí eu fui Ah, vou fazer com alicate Aí funcionou Só que esse alicate tá sem a perninha Porque quebrou Mas mesmo assim eu uso ele Eu tenho um novo Mas o alicate é muito afiado Eu tenho medo de machucar meu rosto Então eu ainda continuo usando esse Na minha opinião de Carolina Bispo Eu acho muito, muito, muito melhor usar ele Porque eu já me acostumei Agora se você nunca fez isso Tá com calma Se você já tem entretidade Com Ou com a linha Ou com Com uma pinça Ou com outra Tudo bem, você pode continuar Mas eu uso com alicate Pois a gente fica chocada Mas é isso Agora eu vou fazer o que? Eu vou Um zoom Ah! Um zoom pra vocês O alicate cai lá embaixo Embaixo da cama Calma aí Tá tão bom Dá pra ver meu nariz todo Aqui é a minha sobrancelinha Aí eu vou Simplesmente Colocar um O rímen colou Nas duas Pra dar uma alinhada Eu não sei se dá pra ver Mas eu tenho bastante Pelinhos Calma aí Deixa eu ver Já fora do lugar Os pelinhos Já Não dá pra ver eu acho Aqui Tem Os pelinhos Fora do lugar E eu vou começar a sessão Deixa eu ver se vocês conseguem Ver mais Tem uns pelinhos aqui e tal Então vamos começar Como eu faço a minha sobrancelha Olha, eu faço assim Como aqui tá assim O cabinho Eu boto um dedo aqui Pra meio que abrir e fechar Entendeu? Eu quero ver como eu faço Foi um cabelinho agora Acho que não vai focar Mas ó Tá vendo? Um fininho Bem fininho Gente, meu cabelo É muito fino Até da sobrancelha Ela é bem ralinha Vocês podem ver Tem uma área que arde Como essa agora que eu tirei Pra mim é muito mais fácil Já tá vermelhinho Porque já tá saindo Ai, tá doendo Quando você tira mais perto da raiz Não dói tanto quanto você tira Puxando do cabelo assim Pra fora Arde mais Eu uso mais aqui embaixo Eu tiro mais aqui embaixo Do que em cima Porque pra mim Em cima é mais complicado Deixa eu ver E aí Amém. Amém. Olha como ficou. Vocês vão ver mais quando eu pintar a sobrancelha, aí vai ficar mais evidente. Olha, essa é a minha sobrancelha pintada e feita, ó. Dá pra ver que tá vermelhinha porque ela tá feita, bonitinha. Agora eu vou fazer esse outro lado aqui pra vocês. Não sei se vai dar pra ver, mas... Ai, eu tô em cima da cama. A pessoa tá acabada. Ui! Esse aqui, ó. Como é que eu fiquei tonta? Meu Deus, tô dando uma roupazinha de cima da minha mãe ali. Mas enfim, ó. Ai, eu tô em mim, caraca. Calma aí. Esse lá de camelo é um pouco difícil. Porque o cabelo é muito clarinho. Talvez eu não consiga ver como é esse daqui. Esse daqui é mais grossinho, dá pra ver mais. Olha que diferença como a sobrancelha faz, gente. Olha a diferença. Pra posição original pra eu conseguir, pra uma pessoa tirar o cabelo pra depois colocar de novo. Pra ver como eu vou conseguir. Pra quem não sabe, eu sou meupe. Então eu tenho que meio que realmente conseguir olhar. Calma aí. Nessas horas eu tenho que ficar meio zarulha. Pra conseguir enxergar. Terminei de fazer, ó. É porque a câmera me cortou. Mas eu fiz aqui. Que é bem... Aqui o cabelo é bem mais fininho. É bem mais fininho. Então, tipo, eu tenho uns cabelinhos bem pequenininhos. Que nem eu mesma consigo tirar. Gente, eu tô sentindo um calor. Eu tô de casaco. E eu tirei um pouquinho aqui em cima. E aqui um pouquinho também. Aqui no lado eu não consigo tirar. Porque eu tenho que ter... Dá pra tirar? Dá. Mas eu tenho que ficar muito, muito, muito concentrada. E fica bem difícil pra tirar depois. Aqui em cima não é necessário tirar. E aqui em cima também não dá. Gente, se o vídeo não ficou tão bom, a culpa não é minha. A câmera não ficou tão bem assim. Mas... Eita, deixa eu já tá aqui. Mas se você gostou desse vídeo, você dê um like, compartilha e fala. Você é louco. Você faz com alicate. Sim, eu faço com alicate porque pra mim é muito mais fácil. E se vocês quiserem saber como eu pinto... Eu mostrei como eu tiro um... Como eu faço a minha sobrancelha normal em casa. Quando ela fica bem grandona. Porque meus cabelos crescem muito rápido. Principalmente da sobrancelha. Eu tiro hoje, daqui a uns três dias já tá crescendo de novo. Então, tipo... Como eu pinto, eu já mostro pra você em um outro vídeo e tal. Mas é isso. Às vezes eu não consigo tirar ela natural. Eu tenho que pintar ela pra ver onde eu errei. Aqui, ó. Tá mais vermelhinho porque o cabelo aqui é mais grosso do que aqui, como eu disse. Mas é isso, gente. Uma grande semana pra todos. Um grande beijo. Beijocas.